Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? Vamos lá então, porque o Rodrigo Lucas, ele está na Casa do Artesão aqui de Três Lagoas. A Casa do Artesão, ela foi reinaugurada nesta semana, tem novidades aí no local. Rodrigo Lucas, conta pra gente como que está a Casa do Artesão, essa nova cara da Casa do Artesão aqui de Três Lagoas. Pois é, Ana, novamente bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham através do RCN. Ó, deixa eu te dizer, essa Casa do Artesão ficou fechada por conta de três anos, né? Eles estavam pensando em dar uma cara nova, uma reforma. E agora, voltando aí com o pique todo pra receber você, cidadão treslagoense, você de toda a nossa região que queira ver as belezas de Três Lagoas retratadas em obras-primas. Eu estou aqui com a Aline, ela que é presidente da Aclames, Aclames que agora está tomando conta, né? Aqui da Casa do Artesão. Três anos praticamente aí de portas fechadas. Como é que é pra vocês agora poder reabrir novamente, poder receber o público aqui? Bom dia. Bom dia a todos. Pra Aclames é uma grande satisfação e um privilégio de estar à frente hoje à Casa do Artesão, que é a nossa casa mesmo, né? Essa parceria surgiu com a Prefeitura Municipal de Cultura e Educação. Já estava em negociação há alguns anos, mas aí devido à pandemia ficou fechado e agora a gente conseguiu reinaugurar a casa ontem. É importante a gente falar também sobre a diversidade de produtos que o treslagoense pode encontrar aqui, né? Isso retrata a biodiversidade que existe aqui em Três Lagoas, né? E pra aquelas pessoas que de repente fazem esse tipo de trabalho e que queiram também expor os seus trabalhos aqui, como é que funciona? É só procurar a Casa do Artesão de segunda a sexta, das sete e meia às onze, das treze às dezesseis e trinta. E ao sábado, das oito ao meio-dia. E quem vier aqui vai poder conferir que tipo de novidade? Então, temos uma grande novidade em parceria com a empresa Sebrae Suzano. A Aclames desenvolveu um catálogo aqui, foi lançado ontem, que o Renato Imbroize, que é um grande artista plástico, nos ajudou a criar uma identidade cultural aqui pra Três Lagoas. Então, tem produtos exclusivos aqui pra Três Lagoas, feitos pelos artesãos aqui da nossa região. Isso é muito bacana. Deixa eu mostrar aqui, pedir pro Edis filmar aqui. Olha só, a arte feita à mão, a coleção, o que é bacana. E eu pude dar uma andada por aqui e pude perceber o quanto Três Lagoas é rica nesse quesito de artesanato. Isso é muito importante. Lembrando que, atualmente, nós temos duas alas aqui. Uma ala que tem trabalhos a nível estadual e uma ala que é, geralmente, destacada com trabalhos aqui da cidade de Três Lagoas. Tem esse trabalho aqui muito bacana também, mostrar. Olha só que bacana, Ana, pra você e pra todos que estão acompanhando a gente. Você pode vir aqui até a casa do artesão de Três Lagoas e você vai conferir essas e outras. São muitos trabalhos manuais feitos aqui, tá? E conhecer um pouquinho mais sobre a biodiversidade de Três Lagoas, sobre a biodiversidade do estado do Mato Grosso do Sul, que é muito legal. Lembrando que a casa do artesão, ela já está aberta pra receber você de Três Lagoas, pra receber você de toda a nossa região, tá bom? Então, é só você dar uma passadinha aqui, próximo aqui à Lagoa Maior, dá uma passadinha aqui e confira, tá? Eu, confesso pra você, que eu fiquei encantado com os trabalhos realizados aqui. Logo mais, a gente vai trazer uma matéria exclusiva no TVC também, contando sobre isso. Pra gente encerrar, qual que é o contato aqui pro pessoal vir aqui, enfim. Você estava me contando que também vai ter um e-commerce, que é muito bacana. O pessoal vai poder comprar pela internet, é isso? Vai, em breve, em agosto, vai ser lançado o nosso e-commerce, que a gente vai estar divulgando nas redes sociais. E quem precisar de alguma coisa, quiser alguma informação, o nosso Instagram é arroba casa do artesão 3L. Tá certo, Aline. Muito obrigado pela sua participação. Ó, então tá feito o convite. Você de Três Lagoas, você de toda a região, dá uma passadinha aqui e confira todos esses trabalhos maravilhosos que estão sendo realizados aqui na casa do artesão de Três Lagoas. Ana, eu volto com você ao estúdio.